Número 1 – Andréa Veiga, Paquita 1 Andréa foi a primeira Paquita e foi ajudante de palco da Xuxa ainda na TV Manchete no Clube da Criança. Quem idealizou e selecionou a menina foi a diretora do programa, Marlene Matos, que a escolheu por sua grande semelhança com a Xuxa. Ela foi capa de uma revista masculina depois de sair do programa e continuou fazendo participações como atriz, repórter e apresentadora. Número 2 – Ana Paula Guimarães, Catuxa Ela foi escolhida para o primeiro grupo de Paquitas do programa na Globo, para a seleção foi feito um concurso no programa em 1987. Ana saiu dois anos depois para focar na carreira de atriz e acabou se identificando com o trabalho de diretora. Formou o grupo tridense e se apresentou com duas ex-Paquitas. Também começou a dirigir novelas na Globo e alguns filmes da Xuxa e hoje ainda trabalha na TV. Número 3 – Louise Wicherman, Petuxa Alemã Ainda na primeira geração, Louise ficou dois anos no grupo e saiu para estudar teatro, na Alemanha, no Gmelin Mischen Acting Studio. De volta! O Brasil atuou em novelas brasileiras como Filhos do Sol e Viva Aquarela do Brasil. No ano de 2005, descobriu que tem esclerose múltipla e dá entrevistas em vários programas falando sobre como tem enfrentado a doença. Número 4 – Ana Paula Almeida, Pitucita A primeira Paquita da segunda geração. Ela fez parte do filme Sonho de Verão e depois de sair do programa ainda tentou a carreira artística, fazendo shows com outras ex-Paquitas. Ela deu uma pausa na carreira para se preparar para a chegada do primeiro filho e foi cantora gospel, mas gravou apenas um CD. Hoje, ela está divorciada e se dedica à carreira de modelo plus size. Número 5 – Katia Paganotti, Miúcha A Paquita de Madeixas Cacheadas e Loiras era também da segunda geração das Paquitas e ficou no programa por seis anos. Logo que saiu do grupo, tentou a carreira de cantora de pagode e gravou um CD chamado Fuma Loira no Pagode. Casou-se com o jogador de Jair e teve uma menina chamada Valentina. Ela se apresentou em shows com outras ex-Paquitas e tentou a política se candidatando à vereadora e deputada. Número 6 – Priscila Couto, Katushita Top Model Priscila fez parte de vários trabalhos enquanto esteve no programa. Katushita gravou músicas e participou de filmes junto com a Xuxa. Ficou de 1987 até 1995, quando começou o concurso para a terceira geração. Depois de deixar o programa, estudou moda na Espanha e já de volta ao Brasil, fez shows com as ex-Paquitas. Anos depois deixou tudo para fazer faculdade de Direito e hoje exerce a profissão. Número 7 – Tatiana Maranhão, Paquitita Loura Nossa eterna Paquitita Loura estreou em 1987 na segunda geração das Paquitas. Foi a primeira que entrou como morena e foi ficando loira com o tempo, cogita-se que isso foi uma exigência da direção. Tatiana ficou no show da Xuxa até 1990 e após sair. Xuxa pagou a sua faculdade de jornalismo e hoje ela trabalha como assessora de imprensa da Rainha dos Baixinhos. Número 8 – Stephanie Tete Stephanie tinha o sonho de quase toda menina na época, ser Paquita. Foi por esse motivo que a menina curitibana foi para o Rio de Janeiro tentar a vaga. Ela ficou de 1999 até 2000 e, depois que saiu do programa, estudou e hoje é atriz e jornalista. Stephanie ainda escreve para uma agência de notícias, e nas redes sociais sobre o mundo vegano e sobre a proteção animal. Número 9 – Gisele Delaya – Hermes Queimados Gisele inaugurou a New Generation. Ela já era modelo quando foi selecionada para ser assistente da Xuxa. Ficou no grupo por cinco anos e depois seguiu a carreira de atriz e voltou a modelar. Há pelo menos três anos, a menina da Baixada Fluminense que se tornou Paquita, mora no Canadá. Ela se dedica a escrever um blog que fala da rotina de mãe e conta como é ser uma brasileira no exterior. Número 10 – Graziella Schmidt – Grazi Modelão Grazi também fez parte do grupo New Generation e ficou apenas quatro anos no cargo mais cobiçado pelas meninas na época. Saiu do programa para se dedicar à carreira de atriz e modelo, estudou no Japão e voltou ao Brasil em 2002. Fez alguns trabalhos em Sandy Junior firmalhação na Globo, e no SBT foi a protagonista da novela Amor e Revolução. Hoje atua na Rede Record, na minissérie Vlia. Número 11 – Lana Rhodes – Cabritinha Lana inaugurou o grupo de Paquitas Geração 2000 e ficou três anos no show. Quando saiu, se dedicou à profissão de atriz. Algum tempo depois, começou a cantar e foi finalista do reality show Vídulos do SBT. Como atriz, fez a novela Valter Estação na Rede Record. Desde 2016, entrou para o elenco da Rede Globo e seu último trabalho foi na minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora. Número 12 – Letícia Barros – Flexinha Letícia também fez parte da quarta e última fase de Paquitas, Amigeração 2000, e permaneceu de 1999 até 2001. Ela era muito cativante e fez muito sucesso na época, mas mesmo assim saiu da vida dos palcos e da TV. Letícia fez faculdade de psicologia e é analista de RH no Rio de Janeiro em uma grande empresa multinacional com sede na França. Número 13 – Diane Dantas – Lady Di Diane ficou no programa por três anos e sua saída até hoje causa polêmica. Ela foi a única que não teve uma despedida da Xuxa. Anos depois, Di contou em entrevista que tudo foi muito rápido e que ela saiu porque passou para a faculdade e ia começar o curso. Hoje ela é advogada especialista em impostos, contribuições e taxas. Número 14 – Karen Lima – Chaveirinho Karen era a famosa Chaveirinho da Xuxa e uma das preferidas da apresentadora. Ficou cinco anos no programa e voltou anos depois por solicitação da loira. Em 2014, tornou-se novamente assistente de palco da Rainha dos Baixinhos e um tempo depois saiu de vez da mídia. Ela se formou em jornalismo e está longe dos holofotes há algum tempo. Número 15 – Gabriela Ferreira – Paquita Perua Gabriela fez parte do grupo da geração 2000 e o apelido Perua foi por causa da sua predileção por roupas de oncinha. Ela foi assistente da Rainha dos Baixinhos por três anos e saiu por causa do encerramento do programa. Gabriela continuou como assistente de palco e na produção dos programas da Xuxa por um tempo. Hoje está fora da mídia, casou-se e tem uma filha. Número 16 – Joana Mineiro – Jo Joana foi integrante da geração 2000 e ficou três anos como assistente da loira. Ela tentou a carreira de atriz e conseguiu alguns trabalhos em peças, mas não foi muito à frente. Seu grande sonho era mesmo se formar em jornalismo e ela conseguiu entrar na faculdade um tempo depois. Hoje ela é assessora de imprensa de uma prefeitura na Baixada Fluminense. Número 17 – Roberta Cipriani – Chiquitita surfista Roberta, que era também conhecida como Chiquitita surfista, foi integrante da segunda geração de Paquitas e ficou por oito anos na atração. Quando saiu do programa, Roberta tentou a carreira de atriz e repórter. Por um tempo, fez parte de um grupo com as ex-Paquitas Priscila Couto e Katia Paganotti e elas faziam shows com temática dos anos 1980. Hoje ela se dedica à família e aos três filhos. Número 18 – Flávia Fernandes – Paquitita Plouft Flávia tem a pele bem clara e por isso foi apelidada de Paquitita Plouft, em referência ao fantasminha da obra da escritora brasileira Maria Clara Machado. Ela foi escolhida para ficar no lugar de Tatiana Maranhão. Depois da sua saída do programa, trabalhou como apresentadora no SBT, fez propagandas e foi modelo. Flávia se formou em Direito e atualmente está longe das telinhas. Número 19 – Andresa Cruz, Deza ou Bocão Bocão ficou no grupo por cinco anos, entre os anos de 1995 e 2000. Após deixar de ser assistente de Xuxa, Andresa começou a trabalhar como assistente de direção em programas também da Globo. Mais tarde, inaugurou uma academia de dança na cidade de Duque de Caxias na Baixada Fluminense com uma sócia. Número 20 – Thalita Ribeiro – Varetinha Thalita era Paquita Varetinha e fez parte da última fase das Paquitas. Ela ficou três anos no programa da Xuxa e continuou nas telinhas integrando o elenco de Malhação, América, Luz do Sol e Caras e Bocas, também apresentou por um tempo a TV Globinho. Posteriormente, se formou jornalista, casou-se com o ator e diretor Patrick de Oliveira e atualmente trabalha como repórter na Rede TV. Número 21 – Vdiane Amêndola – Vdocinho Vdiane ficou somente três anos como ajudante da Loira, mas continuou como assistente de palco do programa até o final dele na emissora. Após sua saída, conseguiu vaga como uma das dançarinas do Vdomingão do Faustão e também participou da competição Vdança dos Famosos. Hoje, a ex-Paquita faz parte do quadro de assistentes do programa Sílvio Santos no SBT. Música 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 Música